E aí pessoal, beleza? Pega na área. Nesse videozinho bem rápido a gente vai falar aqui do cone de luz da Firefly, porque obviamente vazou também. E vamos ver o que esse cone faz afinal de contas. Começando já, o cone dela vai aumentar o efeito de quebra do portador em 60%, já logo de cara, e se estiver refinado pode ir até 100%. Quando o portador infringe dano de quebra a um inimigo, ele infringe ao inimigo o efeito de esmagado, que dura 2 turnos. O dano recebido pelos inimigos com esse efeito esmagado aumenta em 15%, e claro, com o refino do cone isso chega até 25%, e a velocidade diminui em 15%. E efeitos do mesmo tipo não podem ser acumulados. Bom, eu não sei dizer se o nome do efeito vai ser esse mesmo esmagado, é isso que saiu na tradução, mas dá pra gente interpretar independente do nome o que o cone faz. Então já comentem o que vocês acharam desse cone, gostou, não gostou, achou fraco, achou forte, vai usar outro cone no Sun, ou Firefly, depende de como você quiser chamar. Deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui pessoal, valeu, falou e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.